A Justiça autorizou a Polícia Federal a levar adiante um inquérito sobre a chamada Máfia das Creches, na qual o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem o seu nome envolvido, sob suspeita de receber pagamentos indevidos de uma entidade que mantinha contrato com o município. O caso teria acontecido em 2018, quando o Ricardo Nunes era vereador na cidade de São Paulo. Na decisão da 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo, a juíza Fabiana Alves Rodrigues negou o pedido da defesa de Nunes para que o inquérito fosse arquivado. Agora, a Polícia Federal vai poder executar dirigências para esclarecer operações suspeitas mantidas pela Acre, a Associação Amiga da Criança e do Adolescente, e que supostamente envolveriam o prefeito. A instituição também poderá apurar o suposto crime de lavagem de dinheiro imputado a outro acusado no caso.